Eu sou formado em administração, administração pública. Eu estudei na Unesp de Araraquara. Me formei e logo depois de formado eu já prestei um trainee e entrei para uma multinacional alemã. Depois fui convidado para um projeto na Matriz, na Alemanha. E eu fiquei dois anos morando em Munique. Trabalhava com implementação de sistemas. Então era um sistema global que a empresa ia implementar em outros países. E eu estava lá para ajudar esse time. O Pé do Morro é o nosso projeto aqui. Ele se chama Pé do Morro porque a gente está no alto da Serra do Japi. A gente está em Cabreúva, 80 quilômetros da cidade de São Paulo. Mas no alto de uma serra com uma natureza super legal e um clima muito bom para a nossa produção de queijos, de vinho e de azeite. Me mudei para cá em setembro de 2016. Então a gente completou que eu estou morando aqui quase dois anos e meio. E foi daí que eu morei dois meses na Argentina, um mês na Alemanha e dois meses na Suíça. Trabalhando na Argentina com vinho e na Alemanha e na Suíça com queijo. No começo eu achava que eu ia fazer queijo, que eu ia virar queijeiro. Mas depois que eu fui entender que eu não ia tanto ficar focado no queijo, eu ia precisar me dedicar bastante à administração de uma empresa. E aí vem toda a parte burocrática, todas as dificuldades. Hoje em dia eu acho que quando alguém se propõe a montar um negócio, e um negócio pequeno, numa propriedade rural, que não está na cidade, a gente tem muita deficiência. Falta muita informação, falta muito conhecimento. Eu vou muito atrás das coisas e o Sebrae é um canal que me ajuda, seja com contatos, seja com alguma informação para a nossa formalização como uma empresa, como pessoa jurídica. O Sebrae, em parceria com o Senar, eles organizam bastante curso aqui na região. E eu já fiz alguns, meu pai já fez alguns, meu funcionário já fez alguns. Então isso ajuda a gente a se profissionalizar, a gente entender daquilo que a gente está fazendo e também entender com propriedade aquilo que a gente está fazendo. Hoje a gente está processando mais ou menos 150 litros de leite por dia. E o ano que vem, em julho do ano que vem, a gente vai ter um pico de produção, por causa do período de lactação das vacas. A gente vai estar processando 250, quase 300 litros, que a gente já vai dobrar a nossa capacidade. E desde o começo eu montei uma estrutura aqui, então tanto a parte, as estruturas físicas, os equipamentos, quanto a equipe, a mão de obra, eu já consigo absorver esse crescimento sem precisar investir de novo. Muita coisa aqui que ainda quero que aconteça, a gente está fazendo algumas trilhas por aí, quero montar um lugar para as pessoas poderem ficar aqui no meio da mata. Tem bastante coisa ainda na minha cabeça para acontecer nesse projeto e eu quero que o projeto vá se pagando, que a gente vai crescendo degrau, depois de degrau. Eu acho que vai ser uma experiência bem bacana você experimentar todos esses produtos que foram feitos dentro de um mesmo terroir, que é o mesmo terroir onde você está, onde você vai passar o final de semana, vai passar alguns dias. E esses projetos são todos muito grandes, e a gente precisa de muito apoio. E eu vou contando com a ajuda de pessoas e também de organizações. E espero que nisso daí o SEBRAE esteja com a gente, dê todo o apoio que a gente precise, para a gente ter uma coisa, ter esse nosso crescimento, crescer e crescer estruturadamente, que eu acho que esse é o mais importante. E daqui a 10 anos, eu espero que nós estejamos estabilizados, com processos bem definidos, com queijos legais. E uma coisa que eu quero é manter essa nossa identidade, essa nossa identidade forte. Então, eu penso em chegar, então no ano que vem vai estar com 250, daqui 5, 10 anos, talvez chegar em 500 litros, né? Que seja um volume que a gente consegue manter a nossa identidade, mas que a gente consegue, né? Que traz recursos para a gente viver e para a gente continuar tocando o projeto. Meu nome é Érico Collier e essa é a minha história. 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 Érico Collier e essa é a minha história.